Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos achos pra ela que o coração congelou Isso é rap nacional, rap nacional Respeito pela rua, é princípio fundamental Mano, vou matar o Salvador e eu vou me inspirar Punchline, cê sabe que eu vou atirar Até porque cê é o Salvador, capital da Bahia Igual acontece, capital, seu pescoço e hoje vai girar Maluco, sem maldade, cê apanha pro Apolo Nessa batida, sabe, no momento eu te degolo É Manchester United, eu me emponho É porque é o estádio dele, cê só me ganha no teatro dos seus sonhos Aê, por isso que você vai sair maçado Mano, rimando agora, cê não manda improvisado Aê, rimando, mano, cê não é Ré Ford Por isso que cê perde até pro Oldie, Tré Ford Maluco, cê vai apanhando Vai vendo que em questão de rima agora eu vou te matando Pau no seu cu, na sua boca vai fazer a costura Debocha na minha vez, logo você que sempre fala de postura Eu vou gostar da sua foto de postura Demorou, demorou Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Demorou Por que eu faltei com a postura, eu vou te explicar o seu cuzão Cê até citou o Oldie que ele é da organização Eu posso perder pra ele sim, cê cometeu seu próprio suicídio O mal do MC é pensar que é mais do que quem tá atrás do vídeo Certo? Então cê saiba cumprir sua função Fagando no mic você falhou aqui nessa missão Teatro do não sei o que é, eu que atiro Sou legião urbana, vivo no teatro dos vampiros Meu mano, rima agora eu tô te ensinando Fazendo o verso bom, com certeza tá assimilando Oldie, trabalha na filmagem, pode pá Mas esse assassinato você posta sem cortar Fechou? Meu mano, não se esqueça Aliás, pode cortar o vídeo, só a parte que eu corto a cabeça Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Apolo Salvador Recompense Alcone 5 Quero ver orac Quero ver orac Quero ver orac Me Quero ver orac Ei, ei Ei, ei, ei Demorou Aquele mesmo papo dos seus versos forçados De você querer provar pra todo mundo que é melhor que os outros Pra mim você não passa de MC frustrado Que quer entrar no rap só pra se sentir no topo Você quer fazer uns versos bons, eu quero que se foda Se encaixa na base ou se vai encaixar ou não Eu tô querendo ver grito mesmo Quero que os menores me vejam rimando e tenham uma inspiração Entendeu? O que foi nesse momento Que eu dei uma gagajada mas não perco meu tormento Até porque eu faço isso e tenho consentimento Ou seja, é muito menos palavra que sentimento Mata! 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 Bem na vaga, na vilada daquele jeito, tá ligado? Ei, 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 ei Isso é trap, bumbep, puta no pulso Cês sabe mano que seus versos é avulso Falou de legião urbana, volta pra cabana Que ele é Napoleão e eu tô mais pra Renato Russo Aê, maluco, sabe que eu tô insano Político safado, Renato Russo mano Aê, cê tá ligado que agora vou te bater Fazendo meu freestyle mano agora pro C Cê tá ligado mano que eu vou fazer a rima E agora vou matar o pé lá na terra da garoa Falou pra cortar parte que ele arranca a cabeça Cê não arranca o cabaço mas cê é virgem de rima boa Vamos lá Barulho para as rimas do Salvador Rapolo Salvador Rapolo Salvador campeão da edição 140 Eita Freestylezinho, freestylezinho dos campeões Mano faz um freestyle rapidinho por causa do tempo Então é isso né Ei, ei Demorou Demorou Sem maldade tá ligado eu tô com o céu Toda vez que eu chego e cumpro meu papel Pareço meio bravo Até cruel Um salve pra smoke que vai trazer a massa para o pastel Não sei se essa cês vai entender Mas vou fazendo rima só pra mim desenvolver Se é uma cerimônia Tenho que ser um mestre Tirando tsunami pra provar que eu sou da leste É isso mesmo Pode colar, sabe que nós aflora Sábado no metrô Itaquera Começa três horas A batalha mais antiga da minha zona E cês vai ver os MS atacando mais que o mestre no Barcelona Os mano rima muito Todo mundo convidado A folhinha tá aqui, o bagulho tá sendo gravado Sabe por quê? Pau no cu do João Dória Eu posso perder quantas batalhas Cês não vai me apagar da história Mano, não vai apagar ninguém Nós tamo no corre Segue firme a Compitrain Depois eu pego o tempo Depois eu pego o tempo Tchau Tchau Tchau